Galera do Show Mais, eu tô aqui, Tereza Canto, meu filho, ó Ó o Paulo, como é que tá lá, ó Ó a Diel, ó, o cara, rapaz, é baile das alianças, meu filho Os casais tão, ó, botando aliancinha no dedo e tal E eu tô aqui, é claro Show Mais fazendo a cobertura total Vem comigo, vamos curtir essa festa aqui Na quadra de esporte da paróquia de São Antônio Vem comigo E eu tô aqui, na toda você que sempre É só me sobe A guerra seu amor me desmandiga E a gigante mão que a pereira Pega as trevas do meu coração Com o seu coração me espera E a vida não queria você Não você é tão vim de flor 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 Eu gosto de ouvir a mão A batideira passa um segundo Não tem boa, mas é que é que se eu vou parar Mas no fim da festa, um beijo pra você sempre Na minha fantasia, como era você Agora solta a voz, solta a voz comigo Eu vim cantar E chave, chave Lembra de você Soga, mas não faz mal Vou lá tão cantina Mas eu não vou sonhar contigo Demora, cupido, vê se deixei em paz Demora em coração que não aguenta mais Eu amei há muito tempo atrás Já disse que não sou só Hey, hey, help me Não há cupido, não há longe de mim Eu sempre falo essa mão, velho Eu não sei pra mim, nem me vi Não me ouviu te chamar Descalça assim de mim E nem se faz com qualquer outro Vou ficar no meio Vem Marquinhos Vem Marquinhos Vem Marquinhos Como é que é o passo Olha aí, olha aqui, olha aqui Coloca aqui Eita É os anos 60 Buscando lá no fundo do baú Só alegria, só alegria O belo baile das alianças A pastoral familiar de Trinidad do Baile Está de parabéns por essa bela festa Tereza Canto arrasando E só perdeu quem não veio É isso aí Marquinhos As mulheres estão arrasando aqui, meu filho Mostra as mulheres fazendo a coreografia Mostra elas fazendo a coreografia Não dá-se larga Vambora 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 É isso aí É isso aí Descalça assim de mim Que nem se faz com qualquer outro Agora você vai Você vai ficar no meio Porque você vai ficar no meio Vamos lá com essas mulheres da Sarina E uma delas assim, olha Mais uma grande festa da pastoral familiar Mais um grande evento E um sucesso total, né Graças a Deus, né E honra, glória e louvor Ao nosso Senhor Jesus Cristo Que sempre colocando Ele à frente Então aí mais um evento da pastoral familiar Obrigada a todos que tiveram presente Mas obrigado Senhor por esse evento Que tá tudo certo E aí vestidinho de noivo Pra lembrar os velhos tempos De noivo, a carata, né Esse tema, realçando O tema do casamento Realçando aí Revivendo Os dias maravilhosos Que foi a nossa cerimônia de casamento Então muito obrigada As nossas esposas Por nos dar essa alegria De vivenciar esse matrimônio santo E cada dia mais e mais Poder aí estarmos comemorando Junto com a pastoral familiar Show! Show! Muito obrigada! E nem pese perdão E nem pese perdão Você foi agotado Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E nem pese perdão A coisa que você que algodran Ou não é pior Allah Querons com a grande Sa room E não ilimata E não Ana Como liga E não A mais Estava Para Com a grande Em E não Tchau, tchau